Está chegando a sua chance de adquirir matrizes e reprodutores com o padrão de qualidade superior da Casa Branca Agropastoril, no leilão de outono. Dia 1º de abril, a oferta será de Angus e no dia 2, Brahman e Cimental. Animais que passaram pelo rigoroso programa de melhoramento genético da Casa Branca. Leilão Outono Casa Branca, 1º e 2º de abril, 21 horas. Transmissão Terra Viva.